A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, na chuva, ok, vamos lá. A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, ok, vamos lá. A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, ok, vamos lá. A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, ok, vamos lá. A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, ok, vamos lá. A primeira vitória na Fórmula 1 foi na chuva, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Não atingimos a perfeição. Mais deu trabalho essa chuva. Não atingimos a perfeição. Fala. 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 Tava demorando. Fala. 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 Tchau. Tchau. Na chuva, hein? É difícil fazer isso aí. O barulho do helicóptero. Não vai aparecer, não. Olha lá. Faz o manobra. Eu não sou bichão mesmo. Na última volta, consegui fazer isso. Tem que ser campeão. Tem que ser de primeiro mesmo. Ah, olha aí. É teimoso ainda. Treino. Tem que treinar. Anglicado. Aprenda. Aprendi isso com o professor Joel no Karatê. Conhece o Cobra Kai? É o contrário. O professor Joel no Karatê ensinava disciplina. A disciplina faz você vencer. Seja um vencedor. Seja um vencedor. Parabéns. Olha as mãozinhas. Será que não apareceu as mãozinhas? Não ganhei. Não ganhei. Não ganhei. Não ganhei nada ainda não. O professor Joel. Só vai ter que amargurar mais em uma volta. Mentira. Mentira. Já ganhei. Acabou, viu? Ganhei. Muito bem. Não ganhei nada ainda. Eu douchei. Não ganhei nada ainda. Tá vendo isso?